Agora é aumentar o tamanho do bumbum. Vai brilhar mais do que o sol, com certeza. Ele reina absoluto por onde passa. Bumbum é bumbum, sabe como é que é, né? Tudo de bom, cara. Aí que a gente olha aqui, mas é o bumbum. Olha a cana, olha a cana, ele olhou pro bumbum. Seja no mar ou na areia, o bumbum da mulher brasileira está mais em alta do que nunca, em todos os sentidos. Estamos no calçadão mais famoso do mundo, praia de Copacabana. Repare só nas curvas avantajadas da escultura de areia. Achou um exagero? Que nada. Eu vou provar que a obra de arte do Ubiratã é o retrato da tendência desse verão. E quanto maior, melhor. Cada ano que passa, as mulheres ficam mais maravilhosas, ficam mais gostosas. Aí, cara, até pra mim, fazer aqui na areia fica difícil. Eu uso muita areia, então dá no que dá. Com tanta abundância, difícil passar sem chamar atenção. Quando o bumbum é coberto por um biquíni fio dental, então, os homens não resistem. Vale ajeitar os óculos. Fingir que está lendo o jornal. Estou casado há 30 anos por causa da leitura do jornal, que é o habeas corpus pra ver as mulheres bonitas. Ajuda? Ajuda, com certeza. Com certeza, sempre. O jornal não pode falar, mesmo que não seja do dia. Pode ser até jornal velho. Ele olha de um lado e o olho de outro. Não dá briga? Não dá briga. Este turista americano explica por que o bumbum das brasileiras faz tanto sucesso lá fora. É grande. É o melhor, diz ele. A prova está neste livro editado na Europa. A publicação reúne fotos dos mais belos bumbuns do mundo. Uma brasileira aparece em destaque por ser a dona do maior de todos. Quem é ela? Andressa Soares, a mulher melancia. Enquanto esteve na fazenda, Andressa abusou dos 121 centímetros de bumbum. Que o diga o cantor Tico Santa Cruz, que quase foi a nocaute. Foi um presente no aniversário do Tico. Quando ela começou a rebolar e a dançar, eu fiquei um pouco tímido diante daquela situação e fechei os meus olhos. Não esperava o que estava por vir. A sensação que eu tive era que tinha um caminhão entrando pela fazenda e me atropelando. Andressa foi eliminada depois de 65 dias de confinamento. De volta para a cidade, é você. Andressa. Andressa Soares, você é a nona eliminada da fazenda. Com a saída da fazenda, a mulher melancia perdeu 2 milhões de reais. Mas ganhou o reconhecimento do público. Depois da participação no programa, a popularidade da dançarina só aumentou. Está do tamanho do bumbum. Extra grande. Aquele ali é o talento dela. Ela tem mais é que mostrar o bumbum. Ela é boa demais. Eu acho que eu já estou até pensando em fazê-la. Ela vai precisar de muita areia, não vai não? Muita areia, porque ela tem um bumbum muito bonito. Andressa diz que nunca fez plástica. Tudo seria resultado de uma dieta balanceada e muita malhação. Mas será que ter um bumbum desse tamanho faz bem à saúde? Fui atrás da resposta nesta universidade. Ela está fora do que a gente considera de normalidade, né? O padrão dela é de avantajado, bem avantajado mesmo. Quem tem a lordose mais acentuada tende a ter mais cedo algum tipo de desgaste, dor lombar e por aí vai. A moda do bumbum grande está mexendo com a vaidade feminina. Esta semana, outra peoa da fazenda comemorou o aumento do tamanho do bumbum. O domingo espetacular encontrou Geise Arruda nesta clínica de estética em São Paulo. A Bela contou na internet que chegou aos 105 centímetros depois de fazer uma lipoescultura. Injetou 450 mililitros de gordura em cada lado. Mas por que a lipoescultura em Geise? Quando eu escolhi fazer a lipoescultura, também o fato de querer ter o meu corpo moldado, mas também valorizar hoje em dia o que tanto se preza na mulher brasileira. Tanto que eu tirei a gordura das costas e ajeitei no bumbum, porque querendo ou não, é preferência nacional, né? A ex-peoa aproveitou para fazer uma revisão. Na hora de medir com a fita métrica, uma surpresa, 106 centímetros. Um a mais do que ela imaginava, para comemorar um pequeno desfile. Geise revelou que nem passa pela cabeça dela desbancar a mulher melancia. Ela sem sombra de dúvidas, ela é a rainha master mega big, dona do maior bumbum do Brasil. Isso é algo que não tem como discutir. E mandou um recado para possíveis invejosas. Tem bumbum para todo mundo, gente. Por favor, né? Cada um é feliz com o seu bumbum. Vamos parar de brincar com o seu bumbum. O novo bumbum brasileiro nem de longe lembra o de verões passados. Na década de 50, a eterna Miss Brasil, Marta Rocha, perdeu o título de Miss Universo por causa de 5 centímetros a mais do quadril. Nos anos 80, Gretchen foi coroada rainha do bumbum com modestos 96 centímetros. A ex-chacrete Rita Cadillac exibia só 6 centímetros a mais e era o maior sucesso. Hoje a realidade é outra. Para aumentar de tamanho e chegar com tudo no verão do bumbum, as mulheres fazem qualquer sacrifício. O caminho é longo. Começa longe da praia, aqui na academia de ginástica. O que elas querem? Volume. Elas querem aumentar o bumbum, deixar bem rígido, bem durão, entendeu? Grande. Grande. Porque esse é o carro-chefe, né? Com certeza se ficasse maior eu achava melhor, né? Acho que é o objetivo, né? Malha é pra isso, né? Tô com personal e tudo pra poder aumentar o glúteo, né? Mas pra ter bumbum grande e bonito, tem que fazer força. Pra sair com o glúteo bonito, bem trabalhado, tem que suar a camisa. Tem pessoas que tem que fazer um trabalho mais árduo. Mas tem pessoas que tem, brasileiras geralmente, tem uma genética satisfatória. Aí é mais fácil de trabalhar. Eu gosto muito de agachamento que pega, que engloba quadríticos, que é parte da frente da coxa, né? E pega bastante glúteo, além do passar, da caneleira, tudo com uma sobrecarga, respeitando seus limites. A moda causou uma reviravolta na indústria de confecção de roupas íntimas. Algumas fábricas anunciaram o aumento na circunferência das calcinhas em até 4 centímetros para o ano que vem. Na verdade, tem uma estética nova, eu acho, que as mulheres estão preferindo aquele corno violão, assumir, né? O shape mais avantajado. E eu acho lindo, acho que a brasileira é assim. Então eu acho que nada melhor do que a empresa da lingerie seguir também isso como uma tendência, né? De modelagem, de estética. Então eu acho que assim, bumbum maior é bonito. Elogios exagerados também não faltam. Com a mulher daquela ali, meu amigo, eu não queria colchão, não. Pra que eu vou querer um colchão com aquele negócio todo lá, completo, completo, né? Não, 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 não